Queridos ouvintes, boa tarde. Aqui a sua neurocientista, Cláudia Feitosa Santana. Hoje eu vou falar de câncer. Temos notícias boas e notícias ruins, mas o mais importante, temos algumas coisas que podemos fazer para diminuir o nosso risco de desenvolver câncer. Tudo isso e muito mais está no relatório da Associação Americana para a Pesquisa de Câncer. Então, vem comigo. Primeiro, a boa notícia. As mortes por câncer vêm diminuindo sistematicamente graças aos avanços nos tratamentos. Porém, duas notícias ruins. A primeira, basta o consumo moderado de álcool durante a gravidez para aumentar o risco deste bebê vir a ter leucemia infantil. A segunda notícia ruim, um padrão preocupante, cada vez mais presente. Vários tipos de câncer, principalmente o de mama e os de sistema gastrointestinal, vem aumentando entre jovens e adultos com menos de 50 anos. Mas, antes de entrar nas recomendações, escute o que o relatório encontra. 40% de todos os casos de câncer estão relacionados a seis fatores de risco que podem ser modificados. Prepare para anotar essas seis diretrizes, ou seja, seis hábitos que nós podemos adotar para reduzir o nosso risco de desenvolver câncer. Não beber álcool, não fumar, usar protetor solar, ter uma alimentação saudável, não ser sedentário e evitar poluição. Claro que hábitos estabelecidos são muito difíceis de mudar. E óbvio que a situação econômica também influencia na possibilidade de alterar esses fatores. E, principalmente, a questão da poluição. Mas, enfim, são atitudes que devem ser feitas individualmente e incentivadas pelos nossos governos, claramente. Eu já falei disso, mas eu volto a repetir. Existe um consenso científico de que até mesmo o consumo leve de álcool não reduz o risco de doenças cardíacas e pode aumentar o risco de morte por câncer. E tem mais um detalhe. Esse risco é mais acentuado em idosos de baixa renda e pessoas que já têm problemas de saúde. Mas ainda tem muita gente que acredita que vinho tinto faz bem ao coração. Mas hoje nós sabemos que isso é um mito, não é um fato. A vasta maioria da população desconhece totalmente a relação entre álcool e câncer. Mas hoje nós sabemos que a ingestão excessiva de álcool está associada a seis tipos de câncer. Cabeça, pescoço, mama, colo retal, fígado e estômago. E eu já falei disso em programas anteriores. Jovens adultos, especialmente mulheres, não sabem que o álcool aumenta o risco de câncer de mama. As taxas de mortalidade por câncer de mama em mulheres com mais de 50 anos vêm diminuindo graças aos novos tratamentos. Mas a incidência do câncer de mama continua crescendo entre as jovens com menos de 50 anos. E o consumo de álcool, qualquer bebida alcoólica, está ligado ao aumento deste risco. Possivelmente porque o álcool eleva os níveis de estrogênio, gerando o câncer de mama. O câncer colo retal precoce, ou seja, em adultos com menos de 50 anos, também vem aumentando. Sabe-se da relação entre o álcool e esse câncer, mas ela ainda é muito pouco compreendida. O que nós sabemos é que o uso frequente de álcool na juventude ou na vida adulta está associado ao maior risco de desenvolver o câncer colo retal. Além disso, ele altera o álcool, altera as bactérias intestinais, o que favorece o crescimento e a disseminação de tumores. O álcool atrapalha o cérebro, dificulta o equilíbrio, a memória, a fala e o julgamento, resultando em uma maior probabilidade de lesões, piora na tomada de decisão e outros efeitos negativos. Além disso, o consumo prolongado e excessivo de álcool causa a redução dos nossos neurônios. Enfim, esses dias, eu até falei para uma menina que tinha acabado de fazer 18 anos, para os adultos, mudar hábitos e parar de beber álcool é muito difícil. Eu, por exemplo, gosto de vinho, mas eu disse para ela, para vocês jovens que já sabem que vinho pode causar câncer, beber vinho não é bonito, não é elegante, porque álcool causa câncer. É isso. E se você quiser saber mais sobre ciência e neurociência, siga-me nas redes sociais. Arroba Cláudia Feitosa Santana e até semana que vem. e até semana que vem. Cláudia Feitosa Santana